Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estava aqui fazendo o meu serviço, aí eu resolvi fazer esse vídeo. Para também agradecer a cada um de vocês que é inscrito no meu canal e cada um que comenta nos meus vídeos, deixa aqueles comentários. Tá pessoal, eu sou muito grata a Deus primeiramente e agradeço a cada um de vocês pelo carinho, tá? Que vocês comentem aí nos meus vídeos, deixa aquele joinha aí, tá? Fico muito feliz e eu quero agora aqui nesse vídeo aproveitar para agradecer a cada um de vocês, tá? Meu muito obrigado mesmo, de coração. E eu quero aproveitar e compartilhar com vocês esse quadro aqui, ó. Ó, que quadro lindo que eu achei, ó. Eu achei ele lindo, ó. Como é bonito esse quadro, eu gostei muito desse quadro. E esse quadro aqui, pessoal, a minha sobrinha fez na escola, na terceira série que ela estudava, trabalho de escola. E aí ela estava assim meio que reclamando dele por causa desses embolouros aqui, tá vendo? Ó, e assim eu fiquei com dó de esse quadro ficar assim abandonado pros cantos. Por que não colocar na parede, né? Então eu quero mostrar pra vocês, ó, que lindo, gente. Olha só, feito à mão. E esses pedacinhos aqui que vocês estão vendo, ó, é tudo de caco de piso. Tudo à mão. E no fundo aqui, eu creio que deve ser uma massinha pra poder colar, segurar ele, né? Esses caquinhos. Olha que lindo, gente. Olha só, uma coisa simples e se torna assim tão, tão bem assim, bonitinho, né? Eu achei muito bacana esse quadro. Aqui é um copo, ó, que nem vocês podem ver aí. Ó, é um copo, canudinho, tá vendo? Aqui eu não sei que detalhes que é esse, ó, mas eu achei muito bonito. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se eu passo uma tinta aqui. Vou ver se eu consigo tampar isso aqui, ó. Esse zimbolouro aqui pra mim colocar ele na parede, gente. Olha que lindo. Ó, que lindo. Então tá, pessoal, daí eu vou ver se eu consigo pintar aqui. Depois eu volto mostrando pra vocês, tá? Aí eu vou usar essa tinta aqui de tecido, ó, que eu tenho aqui em casa, ó. É só pra tampar mesmo aquele bolouro dele, tá? Depois eu volto com o resultado, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Ficou novo. Restaurado. Agora é só esperar secar e colocar na parede. Beleza, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.